Pessoal, nesse videozinho curto aqui eu vou explicar como fazer as buscas no site do painel de legislação ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Atualmente tem um pouco de confusão, porque a gente tem vários sites de busca de legislação ambiental, então eu vou mostrar para vocês os sites, digamos assim, errados, para vocês saberem no site que vocês estão corretos. Então, um dos links aí, quando a gente joga no Google, ou mesmo dentro do próprio site do Ministério do Meio Ambiente, aparece esse site aqui, o painel de legislação ambiental, que dá 7.265 atos no total. Não é esse, tá? Que é o mais completo. Vocês também vão se encontrar, às vezes, com um painel mais antigo, é que vocês veem que até que vai só até 2019, aqui embaixo, é que tem só 2.770 atos. Também não é esse. Esse aqui é o que a gente estava antes, né? Alguns painéis têm um painel que tem escrito atos administrativos internos, ou painel de legislação interna, também não é esse. O site correto, que dá a maior quantidade de atos normativos para a gente buscar, e que eu vou deixar no link na descrição aí desse vídeo, é esse que dá 7.941 sem nenhum item de busca, né? Quando você entra no site para a primeira vez. Então, dependendo da sua busca, o que você for fazer, você pode fazer o primeiro filtro aqui na esquerda, né? Que vocês veem que vem até o ano de 2021, então ele já está mais atualizado. Então, no caso, vamos simular uma busca para 2019. Então, eu ponho o primeiro filtro aqui, 2019. Vocês veem que já aqui no alto da terra, já reduziu a quantidade de atos normativos, e aparece que você está usando um determinado filtro. Então, se você quiser, vou até não ver aqui o lugar que eu estou, você pode limpar esses filtros depois, porque você já está com um filtro específico. Você pode consultar uma legislação especificamente aqui, nessa caixa aqui do alto da esquerda, por algum termo, mas quando nós vamos fazer por um tipo de legislação, é esse painel que está aqui logo à direita, aqui dos anos, né? Então, se a gente for, por exemplo, buscar por portarias do Ministério, nós clicamos aqui, se nós queremos decretos ou coisas específicas do IBAMA ou do ICMBio, é só selecionar a opção apropriada. Então, no caso, vamos simular portarias do MMA. Então, eu clico aqui em portarias do MMA, apareceram 43. Eu tenho ainda dois mecanismos de filtro, então eles funcionam parecidos com você fazer compras ali no Mercado Livre, ou decolar, ou Amazon, que você vai colocando cada vez mais filtros, e depois você pode remover esses filtros. Então, a gente pode ter os temas, aqui nessa partinha amarela, que dá para a gente dar uma focada, depois se a gente quiser buscar algum assunto específico, que a gente, quando for fazer uma análise qualitativa, por exemplo, ou a situação, como que está, se o ato já perdeu a validade, se ele foi revogado, ou se não, se não tem nenhuma revogação, quer dizer, então, que ele normalmente está válido. Aí, para o trabalho de vocês, quando vocês forem consultar os painéis, que eles ficam aqui nessa caixa de resultados, aqui embaixo da direita, tem alguns temas específicos, quando tem escrito, assim, gestão administrativa do órgão, são assuntos internos, de coisas de gestão mesmo, do dia a dia, de administrativo, do Ministério do Meio Ambiente. Então, vocês podem ignorar essas, e podem se concentrar em todas as outras. Para você saber, e poder dar uma consultada, o próprio conteúdo da norma, aí vocês vão aqui em link, onde está a mãozinha aqui. Quando você clica em link, demora um pouquinho, e aí, normalmente, pode carregar com o seu aplicativo de leitura de PDFs, né? Algumas vezes, por exemplo, aqui, eu já abri, então, o Diário Oficial da União, qual que é essa portaria em questão, né? Às vezes, eles carregam uma página inteira, então, vocês têm que procurar onde que está. Por exemplo, aqui apareceu o Ministério das Minas e Energia, apareceu o outro do Ministério das Minas e Energia, e aí, Ministério do Meio Ambiente. Está aqui, ó. Então, tem uma portaria. Então, é essa que a gente tem que buscar, porque ele carregou uma página inteira do Diário Oficial, então, aí, a gente vê do que trata essa portaria. Ah, essa aqui, no caso, é a torna pública abertura de um consulta para um acordo setorial de logística reversa. Ah, pode ser positivo? Está sim, pode ser positivo. A gente dá uma lidinha, nesse caso, bem curta, né? Em alguns casos, ele vai abrir uma página, o link mesmo, vai abrir uma página direto aqui do site do Ministério do Meio Ambiente. E aí, só recapitulando, aquilo que a gente conversou, para a gente comparar o aspecto quantitativo, a gente verifica, por exemplo, quantas portarias, no caso, foram positivas, neutras ou negativas do meio ambiente. Podemos ver quais são os temas mais comuns, os temas menos comuns, o que ficou faltando aí. E uma análise qualitativa, vocês vão escolher duas, ou talvez mais, dependendo do tempo curto aí da apresentação, para fazer uma análise mais aprofundada e mostrar para os colegas. Se vocês precisarem limpar os filtros e começar a busca de novo, é aqui no alto, na direita, Limpar Filtros. Tá bom? Pessoal, tendo dúvida, é só entrar em contato aí pelo WhatsApp, Messenger ou e-mail.